Eu sou Bia Mendes, eu tenho 17 anos, eu sou de Chapinzinho, Paraná e eu frequento o Colégio Estadual Nova Visão. Então, o nosso projeto é sobre o estudo da Constituição. Por quê? Surgiu essa ideia devido à necessidade que se tem de saber mais sobre a Constituição, já que se ouve falar tanto dela, sobre o que se trata, então a gente propôs esse projeto que seria estudar desde as séries iniciais da Constituição.